Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. A esperança, sim, a esperança, sim, a esperança para ti. Olá e bem-vindo a mais um programa A Esperança. Hoje gostaria de falar consigo sobre não descarregarmos a nossa frustração nos outros. Todos temos sentido o peso das dificuldades destes dias. Algumas pessoas ficaram sem emprego, outras foram obrigadas a trabalhar a partir de casa, os filhos passaram a fazer a escola online e as mudanças de regras são constantes. A família não se pode ver, não se pode celebrar aniversários, dias especiais, a ausência de um tempo para férias, enfim, a lista podia continuar. Estes e outros aspectos têm sido fontes de frustração e stress na vida de todos nós. Infelizmente, por vezes sem querer, temos a tendência de descarregar estes pesos e frustrações em quem nos rodeia. Na família, no casamento, nos filhos ou nos colegas de trabalho. Estas mudanças têm a tendência de nos deixar menos tolerantes e irritámonos com mais facilidade. Por isso, eu gostaria de o lembrar deste aspecto importante, para que não acrescentemos mais frustração àquela que nós já sentimos. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos romanos, ele dizia Quando nós refletimos sobre este texto e sobre como ele nos influencia ao nível dos relacionamentos. A Bíblia lembra-nos que devemos amar com uma afeição verdadeira, com autenticidade. E ensina-nos que o amor honra o outro, preocupa-se com o bem-estar do outro. O mesmo apóstolo Paulo dizia aos coríntios que o amor não busca os seus interesses, mas o interesse do outro. Isto só é possível se pusermos o bem-estar de quem está diante de nós em primeiro lugar. Imagine agora eu chegar a casa e descarregar em cima da minha esposa e dos meus filhos a frustração e os pesos de um dia difícil. Você acha que eu estaria a amar e a honrar a minha família agindo dessa forma? Será essa a forma saudável de me preocupar com o bem-estar deles? É claro que não. É necessário as famílias criarem um ambiente familiar saudável em que todos tenham desejo e vontade de estar em casa e não o contrário. Sermos cuidadosos ao lidar com as frustrações da vida. Todos sentimos os pesos da vida, mas se levarmos isso para os que nos rodeiam, vamos deixá-los ainda mais cansados e esgotados. Agora, você pode perguntar, então, e o que é que eu faço às frustrações e aos pesos que eu tenho? O conselho do apóstolo Paulo está lá, junto com os outros. Perseverai em oração. Perseverai em oração. Por outras palavras, em vez de descarregar sobre os outros as minhas frustrações, eu preciso de aprender a levar esses pesos e essas ansiedades diante de Deus em oração. Jesus dizia, Ou seja, o alívio que precisamos para os pesos da vida e frustrações, esse alívio provém de Deus e não da esposa, não dos filhos, não dos amigos. E mais, Deus tem capacidade para lidar com essas frustrações, enquanto que aqueles que nos rodeiam são, na maioria das vezes, incapazes de nos aliviar. E este é o desafio para si. Leve as suas ansiedades a Deus e não às pessoas. Família é dádiva de Deus para amar e cuidar, não para descarregarmos as nossas frustrações. Sente-se frustrado? Sente os pesos da vida sobre os seus ombros? Então, preservai em oração. Como o apóstolo Pedro, ele dizia, Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Que Deus abençoe a sua vida. Eu chamo-me Rui Nunes. Este programa foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria, em Toronto. Já sabe, esperamos por si. A esperança sim, a esperança sim, a esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center.